Fala pessoal, tudo bem? Tudo bom? Aqui é o André Fogaça, editor do site, está com mais um vídeo. Hoje é o segundo vídeo de teste de luz direta que nós fizemos. O primeiro vídeo você pode ver na descrição desse link aqui. E no segundo vídeo nós pegamos todos os smartphones lançados recentemente pela Motorola. Aí tem um Moto X, segunda geração, Moto X, primeira geração, Moto G, primeira e segunda geração, gerações e o Moto E. Então todos esses smartphones foram lançados recentemente pela Motorola. Nós pegamos todos eles e colocamos eles contra luz solar direta. Então você vai querer saber como que cada um sai, se o IPS do Moto E é melhor do que o IPS do Moto G. Ou se o AMOLED do Moto X sai melhor do que IPS, os outros três IPS. Tudo isso você pode descobrir agora no segundo teste de luz solar direta que começa agora. Fala pessoal, tudo de lá, tudo bom? Aqui é o André Fogaça, editor do site, está com um teste de luz direta, o segundo teste de luz direta que nós fazemos aqui no site. E aqui nós temos todos os smartphones Motorola que foram lançados recentemente. Aqui em cima é o Moto X, os Moto G e um extra que é o Moto E, que é o aparelho mais em conta da marca. Você pode ver que o Moto X tem uma tela de 4,7 polegadas no primeiro modelo, 5.2 polegadas no segundo modelo. Você tem uma tela de 4,5 polegadas no Moto G de primeira geração, 5 polegadas no Moto G de segunda geração e 4,3 polegadas no Moto E. Uma diferença que você já pode ver aqui é na polarização do vidro, o Moto G tem uma polarização melhor, tanto que você enxerga o display aqui AMOLED no Moto X, no segundo Moto X, sendo que o segundo você enxerga mais ainda do que no Moto G. O Moto G é totalmente preto, sem nenhum tipo de possibilidade de visualização. O Moto E entra na mesma pegada e isso também é por conta da tecnologia. Os dois Moto X são os únicos aparelhos da Motorola, nessa linha, com display AMOLED. Ambos contam com display AMOLED, enquanto todos os outros três contam com display IPS. Isso já faz uma diferença, como eu disse, na visibilidade do display. O Moto X de segunda geração é o que você mais enxerga a tela por baixo do vidro e o Moto G de segunda geração é o que você menos enxerga. Você pode ver que tem tudo reflexo do mundo lá fora, menos a tela. Aqui agora os smartphones, todos eles com o brilho no máximo. Como você pode ver aqui, o brilho está no máximo, ou como você pode tentar ver, o brilho está no máximo. Todos eles mostrando grande reflexo. O IPS do Moto G de primeira geração é um pouquinho melhor do que o da segunda geração e o AMOLED muito melhor do que ambos os dois, ambos os três, na verdade. O Moto E também, com brilho no máximo. E o Moto E tem a tela menos visível para quando você está no ambiente externo. Como os dois Moto Gs, bem visíveis, como você pode ver por aqui. E o Moto E é o mais escuro de todos. Agora mostrando uma imagem colorida também, novamente com brilho no máximo. Você pode ver que o reflexo no Moto G na tela IPS é bastante grande. No Moto G de segunda geração, esse reflexo é ainda maior. Você consegue ver a tela só por causa da sombra que faz a câmera. Já na tela IPS do Moto X de segunda geração, você enxerga um pouquinho mais do que na tela IPS abaixo. E a mesma coisa do Moto X de primeira geração. Ambos exibem muito bem o conteúdo, sem problemas. Passando para o Moto E, novamente é o pior resultado. Isso mesmo com ângulos maiores. Em ângulos maiores você não enxerga nada. Então o IPS se sai até bem, muito melhor do que eu esperava. Só que não tão bem quanto o AMOLED. O AMOLED realmente é a melhor tela para a luz solar direta, como você pode ver. Mudando novamente a imagem. Você tem no Moto X e na geração um ângulo maior de visão. Antes de perder totalmente a visibilidade das cores. E passando para mais cores. Tem aqui a mesma condição. Com texto. O AMOLED sai um pouco melhor. Sem que tendo que o IPS também não faz feio. Sem ser o IPS. E até o IPS do Moto E sai bem. Vamos lá. Agora a cor vermelha. A cor vermelha no IPS novamente é exibida com melhor qualidade. O verde. O verde também com melhor qualidade. Lá no AMOLED bem vivo. O verde é um verde mais escuro. O mesmo com o azul. O azul é bem mais visível no AMOLED quando você está com ângulos maiores. Algo que não acontece no IPS. O IPS tem uma dificuldade um pouco maior. Passando para o branco. Novamente o mesmo resultado. E para uma imagem bastante colorida. Novamente o IPS mostrando que é bastante inferior com luz solar direta do que o AMOLED. O AMOLED é superior por conta da tecnologia. Então os Moto X tem telas melhores para quando você está utilizando o aparelho em ambiente aberto. Como é o caso aqui. E essa última foto. Como é o caso aqui. Então você pode ver aqui em grandes ângulos. Difícil enxergar bem com reflexo. Como qualquer aparelho. Qualquer tela na verdade. Só que o AMOLED acaba saindo um pouco melhor. Como você vê nos dois Moto X. Os dois Moto X realmente tem tela melhor para quando você está olhando com o sol direto. Você enxerga muito mais. E o Moto E é o mais simplesinho. Com menor quantidade de brilho. Olhando o Moto IPS. Deve ter o reflexo do prédio. Na verdade não enxerga a tela. O reflexo do Moto G é bem, bem, bem mais visível do que do Moto E. Bom pessoal. Isso aqui foi um vídeo de teste. Mais um vídeo de teste de condição de luz direta. Direto de São Paulo para o TudoCelular. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau.